Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher Se você pisar devagarinho, relague seu caminho, relague seu caminho Mas se você derforçar, Maria na palha, volta pra quebrar Mas se você derforçar, Maria na palha, volta pra quebrar Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher Se você pisar devagarinho, relague seu caminho, relague seu caminho Mas se você derforçar, Maria na palha, volta pra quebrar Mas se você derforçar, Maria na palha, volta pra quebrar Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher Cuidado, cuidado, seu Zé, não mexa com essa mulher Se você pisar devagarinho, relague seu caminho, relague seu caminho Mas se você derforçar, Maria na palha, volta pra quebrar Mas se você derforçar, Maria na palha, volta pra quebrar Mas se você derforça, Maria na palha, volta pra quebrar Jovem Aben, amanhã, amanhã, amanhã E amanhã, amanhã Música 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 O que é isso?